Fala tchuchucos e tchuchucas, palhaço tchuchuco mais uma vez nesse canal. Hoje eu trago para vocês mais uma dica de palhaço. E aquele pum? E aquele pum? Vocês viram aí como é que faz o pum do palhaço? Segundo a Regina Duarte, o pum do palhaço também é cultura. Cultura é assim, é feita de palhaçada. Então nós somos representados aí pela Secretária Especial de Cultura. Então como tem essa representatividade e um amigo lá do interior sempre me perguntando como é que faz o pum, eu quero fazer um pum de palhaço e tal e eu demorei para fazer esse vídeo. Aí quando a Regina Duarte falou do pum do palhaço, aí eu não aguentei e falei agora eu vou fazer um vídeo e já vou fazer um tutorial de como fazer esse aparelho. Apesar de que tem esse card aqui, nesse card eu vou deixar para vocês exatamente como é que se faz o chorador do palhaço. Quando eu estou fazendo o chorador e explicando como é que é o chorador, eu também falo da possibilidade de fazer o pum com os mesmos materiais. Eu falo do aspirador nasal, que é esse daqui, que eu usei também para o pum e eu ensino direitinho como é que se cola e tal, para não sair essa ponta da parte da ponta, essa parte da ponta. Por quê? Porque se você apertar forte, como ele é solto, ele pode espirrar essa ponta também, daí não é tão legal, não é tão interessante. Mas nesse vídeo, nesse card aqui eu explico direitinho como fazer o chorador e eu falo que a possibilidade de você fazer o pum é exatamente igual. Como é que eu faço para vocês terem uma ideia? Pego um reservatório desse, olha só, reservatório, eu coloco talco aqui dentro, coloco bastante talco, aí, ó, depois disso eu dou uma apertada, coloco aqui o bico do aspirador e ele suga o talco para dentro, eu faço isso várias vezes, vai sair uma fumacinha, aí, ó, até que ele fique bem pesadinho, bem cheio, dou umas batidinhas assim, né? Bom, não vou fazer isso agora tudo, mas aí, na hora que você for fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer vários pum, então se você tiver vontade de fazer esse aparelho, é, bom, como é que eu fiz na calça, que para mim era dificuldade maior, era resolver a solução na calça. Como foi que eu resolvi? Eu tenho uma outra calça que eu usava antes, né? Peguei uma calça mais velha e eu vou mostrar para vocês como eu fiz aqui, ó. Eu peguei o bolso do lado direito, aí eu fiz um furo nele aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem, ó, fiz um furo no bolso, isso, filha, vem com a câmera aqui para mostrar para eles direitinho. Peguei uma tesoura e cortei aqui um furo, certo? Aí, deixa eu abrir aqui para mostrar o sistema dentro, como é que eu fiz para sair o pum lá atrás, ó, eu coloquei uma mangueirinha, deixa eu mostrar primeiro lá de cá, ó, está conseguindo focalizar, filha? Faça um pouquinho. Aqui, ó, é a ponta da mangueirinha. Que mangueirinha é essa? Para o chorador, eu explico para vocês, que é uma mangueira pneumática. Para o pum, o que eu fiz? Eu fiz com uma mangueira flexível, porque ela dá mais essa maleabilidade e foi muito mais tranquilo. Então, aqui, ó, essa é a ponta. Eu peguei uma outra preta que encaixa certinho nela para não entrar para dentro da calça. Então, eu coloquei a preta aqui, ó, só encaixei em volta dessa pontinha, ó, está vendo? Só na pontinha, para não passar aqui no furo que eu fiz na calça. Eu também abri um buraquinho aqui, dei uma leve descosturada, né, para sair a pontinha da mangueirinha. Ficou uma pontinha, ficou bem discreto. Não é um aparelho que eu vou usar sempre. Na verdade, com 22 anos de atuação na área da palhaçaria, eu nunca usei o pum. Tenho amigos que usam e eu achava super engraçado, mas eu nunca tinha usado, né? Aí, o que eu fiz aqui, ó, depois que saiu lá para fora, eu costurei aqui, peguei até uma linha de outra cor, porque fica por dentro mesmo, até para vocês poderem ver melhor, ó. E dei uma costurada na mangueira para que ela fique reto, ou o mais reto possível para sair um pum mais interessante. E é que isso é possível. E aí, eu dei umas costuradas, tal, desceu até aqui embaixo. Aí, por dentro, para vocês entenderem melhor, ó, eu venho com a mangueirinha aqui, vai passar por cima da minha coxa, aqui essa parte, certo? Minha perna vai entrar aqui. E aí, eu coloco essa ponta aqui no furo que eu fiz do bolso. Aí, eu coloco o furinho aqui, ó, passo a mangueirinha pelo furo, certo? Aí, vou lá pelo outro lado, por aqui, coloco minha mão, seguro a mangueirinha para ela não voltar, encaixo o aspirador nasal aqui, ó, certo? Encaixei aqui, ele tem um encaixe muito perfeito aqui, mesmo essa mangueira sendo flexível, ela também tem um encaixe perfeito para não vazar. E aí, eu deixo lá dentro. Então, na hora que eu vou fazer o pum, eu faço exatamente desse jeito que vocês vão ver. E aí, eu acho que eu comi alguma coisa que não está me fazendo muito bem. Só um minuto. Ai, com licença. Ai, ai. Ai. Ai, agora eu estou melhor. Bom, pessoal, então essas foram as soluções que eu encontrei, de acordo com o figurino que eu uso, para fazer esse pum, né? Até para ser um pum interessante, para sair um jato aí, uma nuvem de fumaça, para que ficasse bem interessante para vocês. Mas tem palhaços, por exemplo, que não tem bolso na calça, outro tipo de figurino. Então, você tem que encontrar uma solução dentro do seu figurino, de onde colocar também esse reservatório, essa bombinha, para que você aperte e fique de uma forma discreta. Então, aí você vai encontrar essas soluções. Mas o aparelho em si é esse. É um aspirador nasal, desse, né, eu uso da marca Lilo. Uma mangueirinha que encaixe perfeito ali no bico, para não vazar talco para todos os lados, né? Então, uma mangueirinha que encaixe perfeitamente. Você vai colar ele, como eu mostrei lá no vídeo do chorador. E é isso, está pronto. E você vai fixar ali, atrás, na sua roupa, de uma forma também que fique discreto para você fazer o seu pum. Beleza? Então, bons puns para vocês! Bom, então é isso. Se você quiser fazer um pum, esse foi o primeiro que eu fiz, a primeira solução que eu encontrei. Talvez, com o tempo, a gente possa aperfeiçoar, assim como aperfeiçoei o chorador. Se tiver alguma melhoria, eu posso trazer para vocês futuramente. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, porque isso ajuda demais a gente. Principalmente se inscrever, pessoal. Não custa nada. Aperte o botão aí nesse inscrever-se. Lembrando que a gente está tendo que ficar em casa. Eu estou gravando esse vídeo aqui na época do Covid-19. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, se é daqui um mês, daqui um ano. Mas foi na época do coronavírus, no auge do coronavírus na cidade de São Paulo. Então, é muito importante que você se inscreva para dar uma força aí. Até para motivar a gente a fazer mais vídeos. Tá ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho